Sesc Amazonas apresenta! Tem Sesc aqui! Com as atrações nacionais Jeito Moleque e Grupo Revelação! Dia 13 de setembro a partir de 19h, no pódio da Arena da Amazônia! O ingresso é solidário e você pode adquirir o seu doando alimentos não perecíveis nas unidades do Sesc em Manaus! Não fique fora dessa! Dia 13 de setembro no pódio da Arena da Amazônia!